Oferta de semi-novos é low-air de multimarcas. Bom dia, Fábio. Separei três ofertas para você. Me chame no WhatsApp que dá negócio. Muito bem. Confere então a primeira. Aqui na low-air de multimarcas tem este Corsa 1.0. Ele é completo, o ano dele é 97 por apenas 8,900. Eu disse só 8,900. Agora, olha só este Audi. É um A3, 1.8 é um turbo, 2005. Ele é completão por apenas 26,900. Só 26,900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Cinec 1.6 completa. É 2009 por apenas 16,900. Eu disse só 16,900. E Leonardo, além destas ofertas, tem muito mais aqui na loja. Certo. Venha conferir. Low-air de multimarcas. Muito bem. Quer um semi-novos de qualidade? Numa negociação bacana? Vem para a low-air de multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você!